Essas e outras notícias a partir de agora no MG1. Um jovem de 19 anos foi morto a tiros ontem à noite no bairro Cidade Nova 1, em Itaúna. De acordo com a PM, testemunhas contaram que viram quando o Fox Preto se aproximou do rapaz e os ocupantes fizeram vários disparos de arma de fogo. O SAMU fez o atendimento, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A perícia esteve no local e identificou 18 perfurações no corpo da vítima. Ainda segundo a polícia, outra testemunha repassou nomes de pessoas que tinham desavenças com o jovem, mas os suspeitos ainda não foram detidos. Ainda não se sabe a motivação do crime. O homem de 28 anos foi preso ontem em suspeito de tráfico de drogas em Cláudio. De acordo com a polícia militar, após uma denúncia anônima, foram até a residência do suspeito. No local, o homem tentou fugir, mas acabou sendo contido e abordado. É isso aí, a gente segue falando da Divina Expo, amanhã já tem Prato Rural, ao vivo a gente vai falar sobre a programação, trazer todos os detalhes dessa festa que movimenta todo o Estado. E para aumentar a cobertura vacinal em Divinópolis, a Secretaria de Saúde vai realizar mais uma vacinação itinerante. A intenção é facilitar o acesso das pessoas que, por algum motivo, não conseguem procurar uma unidade básica de saúde. A Bruna Borges traz as informações para a gente. Obrigada, Bruna. A partir de hoje, o céu de Araxá vai ganhar um colorido especial. É a primeira etapa da Copa do Brasil de balonismo. Dezoito pilotos vão disputar a competição e o prêmio vai para os araxaenses que se encantam com a imagem dos balões no ar. Quem traz os detalhes para a gente é o Caio Ranieri. Caio, é muito bonito mesmo, não é assim? É um presente para quem está aí, podendo acompanhar esse festival. Boa tarde. Oi, Ana. Boa tarde. Exatamente. É um presente.